O calor penetrar Foi no calor pra sentir Lamba te colorir Com a força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lamba, amor que chegou Um momento de amar Venha dançar, dançar Mexa sem parar Deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, passar Ei! Venha dançar, dançar Mexa sem parar Deixe o corpo lambar Deixe a hora passar Ônibus lotado, o povo apertado Será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro Tenho lá minhas dúvidas se Deus é brasileiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus não pega ônibus nem lotação Mas deve ouvir pedidos e reclamação Não tem nem cor, nem sexo, nem estado civil Coitado, se ele for o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas calçadas, nas doutinas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer Se ele está na terra Ele vai ter que responder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não leve a moto do meu rapaz E você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como esse povo que sofre com fome Que passa mal Vai batucar na panela vazia E fazer carnaval Oh, 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 oh Ai, meu Deus Eu só quero entender Oh, 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 oh Ai, meu Deus Eu só quero entender Oh, 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 oh Ai, meu Deus Eu só quero entender